Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar sobre a minha terceira semana como motorista Uber Três semanas já dirigindo pelos aplicativos aí, Uber e 99 Pop porém pela Pop eu trabalhei muito pouco, fiz só 11 viagens por ela, eu nem conto mais a Pop Então, esse é uma série de vídeos aí Eu no começo fazia esse vídeo diário, que era a minha dúvida, quanto ganhava Eu fazia todo dia, nas primeiras duas semanas Fiz o vídeo fechando a segunda semana E agora eu decidi que eu vou fazer esse vídeo mais espaçado Então, falei da segunda semana, vou falar sobre a terceira semana E talvez no futuro eu faça esse vídeo a cada duas semanas, mensal, não sei Tô pensando ainda Então, tem uma planilha lá no Excel no meu computador Mas eu fiz uma colinha aqui do que eu vou falar para vocês Então, vamos lá Vamos falar do que importa Quanto eu ganhei bruto? R$ 2.620,90 Quanto eu gastei de combustível? Gastei R$ 1.143,38 Lembrando que eu já gastava R$ 60,00 por semana Então, eu estou descontando R$ 180,00, que é o valor referente a três semanas Isso dá um gasto de R$ 963,38 Ou seja, descontando esse combustível na Uber Eu tive um grande líquido de R$ 1.657,52 R$ 1.657,52 Tá bom? Agora vamos ao quanto eu trabalhei Eu fiz 218 viagens pela Uber e 11 viagens pela Pop Fala viagem ou corrida? Tanto faz Está escrito viagem no aplicativo Eu gostaria de falar viagem Ah, desses dias Teve um sábado que eu trabalhei meio dia E o domingo passado foi o aniversário da minha avó Ah, eu optei por não trabalhar Eu fui lá, tomei uma beira, fizemos um churrasco Eu optei por não trabalhar no domingo passado Apesar de ser o melhor dia para se trabalhar Ah, então vamos lá Até o momento eu trabalhei 21 dias E durante meio período, né? E nesses 21 dias Eu ganhei praticamente a mesma coisa Que eu ganho para trabalhar 30 dias nessa empresa aqui do lado Que eu não vou falar o nome para ninguém me processar depois Quem me conhece sabe onde eu trabalho Então, ah, quanto eu rodei? Eu rodei 3.400 quilômetros com este carro Entre particular e Uber e aplicativos Então, ah, fazendo as contas Com certeza valeu a pena Ah, eu pago mil reais de prestação nesse carro Entre seguro e rastreador eu pago mais 300 Então, já consegui pagar este carro O seguro, o rastreador E sobraram 350 reais para mim Ah, lembrando que o carro eu não considero um gasto Eu considero um investimento Porque de qualquer maneira eu ia precisar trocar de carro E sem a Uber seria bem difícil eu conseguir pagar a prestação de um carro Ah, valeu a pena? Para mim sim, estou gostando da Uber? Sim, bastante Ah, vou continuar com a Uber? Com certeza, absoluta Ah, bala, água, lixas de unha Então, vamos lá Falando tópicos por tópicos As lixas de unha Depois de 3 semanas Eu ainda tenho algumas aqui A bala Eu estou no final do segundo pacote Ah, provavelmente eu vou ter que comprar um terceiro pacote Até o final de semana aí E os chicletes eu estou na primeira caixinha ainda Então, provavelmente até o final de semana eu também compro outra caixinha de chicletes Ah, não coloco eles nos meus gastos Porque eu acabo ganhando gorjetas aí dos passageiros Quanto é gorjeta? 30 centavos, 1 real, 2 reais, lá 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 Quando é no cartão não tem nenhuma Mas assim, uma corrida dá 2 reais 3 corridas não dão nada Cara, é a média de 30 centavos Por corrida de gorjeta Faço uma conta bem ruim mesmo Ah, então assim Em 218 viagens pela Uber Quanto eu teria ganho? 3 Sei lá, ganhei uns 40, 50 reais de gorjeta até agora Ah, em 100 viagens daria 30 reais, né? Então, sei lá, ganhei 50 reais de gorjeta É o dinheiro que eu investi nas lixas de unha Ah, balas, chicletes, água Eu não dou mais porque ninguém pedia E é um trampo ficar carregando água Ainda mais para mim que trabalha part-time na Uber Ah, está muito calor agora O meu carro está um forno Eu liguei o ar-condicionado antes de fazer esse vídeo Desliguei para gravar E eu estou assando aqui dentro Desculpa a mão na tela Só vou posicionar a câmera Mas, então, Piazada É isso aí Ah, já consegui ganhar Eu estou no desafio dos mil reais aí Até o final de semana Ah, próxima terça-feira vai fechar o meu primeiro mês E eu vou fazer o balanço geral do meu primeiro mês Vou fechar tudo E depois a gente fala na sequência E a gente continua fazendo os valores Beleza, Piazada? Então, é isso aí Se vocês gostaram do vídeo Dá um like Se tem alguma dúvida Comenta aí embaixo Ah, na descrição do vídeo Eu estou deixando o link aí Para quem quer ser motorista Uber Se cadastra lá pelo meu link Eu ganho 100 pila Eu vou ficar bem feliz Ah, o que mais? Se tiver alguma dúvida Tem minha página do Facebook lá também Você pode me chamar no chat Ah, se vocês quiserem ser motorista 99 Pop Também tem o link aí embaixo Se tiver qualquer dúvida Referente a qualquer coisa Referente a qualquer tópico da Uber Ah, me chamem Se eu não souber a resposta Eu vou questionar o suporte da Uber E eles vão dar a resposta para nós Eu passo para vocês aí Num próximo vídeo Ou num comentário aí do vídeo Beleza, Piazada? Mas é isso aí Ah, se inscrevam no canal Deixa o like Se quiser dirigir Está aí E vamos ganhar dinheiro Só não ganha dinheiro Quem fica em casa reclamando No Facebook Beleza, Piazada? Tudo de bom para vocês Beleza, Piazada, Piazada, Piazada